E aí, Miguelinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, hoje nós estamos aqui, galera, no Live Topia RP, porque, pessoal, agora no Live Topia a gente tem uma clínica odontológica, galera. Sim, quem gosta aí de ir no dentista, galera? Olha, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não gosto muito de ir no dentista, não, mas tem que ir, né, gente? Quando eu escuto aquele barulhinho do motor, eu já sinto uma dorzinha no ouvido, mas tem que ir, né, gente? De cuidar dos dentes. Por isso, Miguelinho, ó, presta atenção, olha aqui pra minha cara, ó. Escova os dentes, viu? De manhã, de tarde e de noite, após as refeições. Pra vocês não terem que ficar indo no dentista. E é isso, Miguelinho, eu vou mostrar pra vocês, galera. Essa clínica de consultório, gente, chegou uma casa aqui também, galera, uma casa nova, gente, aqui, ó, na ilha. Mas essa casa aqui eu vou mostrar num outro vídeo. Então, se vocês gostam de vídeos assim, de Live Topia, já vai se inscrever no canal, deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. E, gente, o desafio de hoje é vocês digitarem a palavra shopping sem olhar no teclado do celular ou do computador. Quem será que vai acertar esse desafio? Bora lá. Quem estiver comentando, eu vou deixar um coração pra vocês aí nos comentários, gente. Então, bora lá consultar essa clínica odontológica, porque já teve uns miguelinhos que me disseram que tem segredo aqui na clínica. Então, eu vim correndo pra ver, gente. Ué, gente, eu tô em servidor público. Não tem ninguém pra vir me atender? Será que essa... Olha, não tem ninguém pra atender. Ah, acho que aqui é a sala de espera. Oxi, gente, essa mesa parece um caixão. Ah, que horror. Aqui é uma sala de espera especial, gente. Aqui é pros pacientes especiais, ok? Temos umas cadeiras aqui tudo azulzinho, né, gente? Que fofinho. Ok, vamos entrar aqui dentro. Opa. Uou, essa menina tem um dinheiro apregado na testa? Que diferente. Olha, gente. Aqui é o consultório do dentista. Eu vou ser a paciente. Será que ela vai querer cuidar de mim? Ai, meu Deus. Quem é o próximo? Eu vou falar aqui, ó. Ela tá falando quem é o próximo. Eu vou falar eu. Será que ela vai querer me atender, gente? Eu. Gente. Olha isso. É muito igual. Gente, é igualzinho quando a gente tá no consultório do dentista. Amei. Ah, eu vou olhar as outras salas. Não vou ficar esperando, não. Ela demorou demais. A paciente foi embora. A paciente, no caso, eu, né? Beleza. Aqui tem outra sala igualzinha, galera. Igualzinha. Vamos ver. Temos primeiro, segundo... Oxi, só é o primeiro e o segundo andar? Ah, e essa dentadura aqui, gente? Vamos clicar nela. Meu Deus. É um portal secreto. Vamos ver. O que é isso, gente? Olha isso. Gente, o que é isso aqui? Será que tem que subir aqui em cima? Ai, eu acho que aqui a gente morre. Eu vi ela morrendo. Espera. Eu vou tentar subir aqui em cima pra ver. Tem algumas coisas aqui. Vamos tentar subir aqui. Ah, tá. Entendi. É um parcozinho, gente. Ai, galera. Entendi. Isso aqui é o desenho de uma dentadura. Isso aqui que tá andando é Ascari. Eu acho que é ir. Não! Não morra, querida. Não morra. Não morra. Gente, olha que legal isso daqui, gente. Olha, não falei pra vocês, gente? Ó. Era o desenho da dentadura, galera. Ó. Com Ascari na boca. Agora a gente vai ter que fazer esse parcozinho aqui, ó. Olha que da hora. Gostei, hein? Vou tentar fazer o parco, gente. Será que eu tô boa de parco ainda? Eu nunca mais joguei tower, né, gente? Quando a pessoa não joga tower, ela fica ruim de parco. Ops. Vamos lá. Olha. Uma escova de dente de ouro dourada. Eu amei isso aqui. Olha que legal. Tá, e agora? Gente, aqueles negócios brilhando ali embaixo. O que será que é? Olha, eu ganhei uma escova de dente. Será que eu consigo usar ela? Eu tô escovando os olhos. Não dá pra escovar a boca, gente. Olha os olhos aqui, ó. Os meus olhos estão sejazinhos. Então, a gente tá escovando meus olhinhos. Gente, será que tem mais alguma coisa ali naquele portal? Galera, eu vi uns negócios mó diferentes. Vocês viram? Pera. Ah, não. Eu caí do negócio. Deixa eu ver. Vou passar pra cá. Ok, ok. Gente, e aqueles negócios aqui, ó. Isso aqui, o que será que é? Olha, aqueles negócios ali, ó. E aquelas estrelinhas ali? O que será que é? Gente, eu gostei, hein? Amei. Muito legal. Live Topia aqui tava precisando mesmo de uma clínica odontológica. Agora vocês tem que fazer uma reforma no hospital pra gente fazer mais coisa no hospital. Se bem, gente, que o hospital daqui tá babado, né? Dá pra fazer muita coisa no hospital daqui. O Live Topia não decepciona never. Never, never, never. E é isso, Miguelinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, boy. O seu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho